Salve rapaziada, Fute e Black na voz para mais um vídeo. Fala meu, gente. Fui diretamente com o sol de merda do carro, meu lindo. Pra vocês. Cara, eu tô muito animado hoje porque o convidado é muito legal, legal. Tô até tremendo. Mano, eu tô tremendo. O cara veio de longe. O cara veio diretamente de RJ, fi. RJ veio da Europa, cara. Não, não, mas calma. Ele fez baldeação ali pra vir pra cá. Pra vir pra cara. Porque não tinha voo direto. Lá da neve não tem voo direto. Passaporte carimbado, mano. Na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, no México, na casa do caç***. Vamos chamar ele. Jeff, bora na passada. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ai, eu tô muito animado. Eu tô muito feliz que ele esteve aqui. Tirou um tempo na agenda dele que é muito lotado pra estar com a gente. E mano, fala um pouco aí de você aí. O que você vai fazer aqui no desafio de hoje? Novidade nenhuma, vou dar aula. Não é novidade. Levou aqui, levou, trouxe um pouquinho da Europa. Ou pela resenha. Só pela resenha? Só pela resenha. Bom, o desafio que a gente pensou pra você hoje vai ser basicamente assim. Você é um cara que tem um tapa de qualidade, certo? Com certeza. Você é um cara que tem rodado aí pelo mundo. Então, continuar falando aí você daquele tapa de qualidade, né? Você é um jogador rodado, mas costuma chamar ele de Jeff Coutinho pela batida? Ah, não sei o que tem muitos nomes, porra. É verdade, é o Neymar, essa coisa toda. Google. Google. Chama aí de Google. O que você bate na bochecha da reânia? Um. 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 Mas é isso, rapaziada. A gente vai ser assim basicamente. A gente vai ter duas rodadas de chute de uma longa distância, a primeira rodada. Média distância. E pra finalizar, como eu sei que você é um cara que, mano, tá com o trono quebrado, de tendo que ter vir o pé, vamos fazer uns pênaltis, fechou? Então, esse vai ser o desafio de hoje. Preparado, pai? Pra cima. Preparado, paizão. Preparado, paizão. Então, tamo que vamos. É nóis. Aô! Ó, Andrezão, tem um negócio que eu aprendi com o meu parceiro Juca, pra gente ser justo aqui. Lógico. Escolha o número. Eu? 400 trilhões e 325. Escolha o número. Infinito. Infinito e um. Ganhei. Esse é o primeiro, mas é o segundo. E o André, o terceiro. Infinito e um. Foi uma flash, tá danado? Infinito e um. Então, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. É isso, bora. É isso, bora. Vai, Andrezito! Eita, a principalidade. Ai! Abri muito, abri muito. Foi mal. A menina vai abrir, hein? Ai! O Andrezão tá com o amor hoje, filho. O Andrezão tá com um demonio no coro. Ó, tá, tá, tá difícil pra mim hoje, hein? Venha. Venha. Lixo. Vai ter que dar uma asal, hein? Vai ter que dar uma asal aqui. Vou de esquerda, vou de esquerda hoje. Vai de esquerda? Aquela pegada. Vai de esquerda, velho. Vem, raba. Vem, hein? Tô na merda, velho. O André começou bem o desafio. Começou bem. Vem, filha tá zoada. Tô na merda. Tá vendo? Tá vendo? Joga. Mi 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 mi. Mas quem não sabe ou não é? Eu sou idiota, sou eu. Então Judião traduzindo aqui, eu sou o tradutor oficial desse cara. Daqui a pouco eu falo inglês. Se eu errar é teste aqui. Jogou na China? É, pode ser um pouquinho. Posso subir, Lec? Pode ir. Será que vai todo mundo zerar? Não é impossível. Isso aqui foi só pra esquentar o músculo. Lixo! Mais um editor, editor. Só não coloca o bagulho do Chaves porque ele ia arruita mais, por favor. Porque, mano, essa daí merecia. Essa merecia. Que não existe mais uma bola gigante. Por nada, depois de uma bola pequena. Você vai errar o teste. Vamos aquecer treinar o goleiro. Vamos, mano. Pra finalizar, você vai zerar? Será que o Jeff vai zerar? Meu Deus do céu! Gente, sobrou pra mim, velho. Sobrou pra mim fazer os gols nesse vídeo. Viu? Acontece com todos os mundos. Todos os mundos, entendeu? Até com o melhor jogador aqui. Ah, e depois tu me dá aquele dinheiro que tu falou lá, valeu? Que não me negociou. É, rapaziada. Andrezinho, nenhum gol. Jeff aqui, mano. Eu tava colocando todas as expectativas, nenhum gol. Sobrou pra quem abrir o placar? O pai, né, velho? Vocês sabem o que eu vou fazer. Vocês sabem o que eu vou fazer. Vocês sabem o que eu vou fazer. Eu bati tudo errado. Eu só quero ver a personalidade desse cara aqui. Eu falei que eu sou o cara que vai abrir o placar. Eu falei pra vocês. Ela acabou, ela acabou. Eu acho que é azedou, hein? Olha lá, Ronaldinho. Eu pensei que era resenha, cara. Ele veio pra resenha. Só pelo Danone. Vai, aqui, ó. 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 Essa aqui, essa aqui. Alguém quer gravar aqui? Ai, doeu, doeu, doeu. Eu acho que quebrou, Pedro. Quebrou, Lec? O famoso curupira. Deixa daqui pra ser fogo... Cristiano Ronaldo. Cana que é bom. Manja? Cana que é bom em inglês, pra quem não sabe, é... Cana que é bom. A câmera aí, a câmera. Cana que é bom, aquela bola que faz assim, ó. Mas, como vocês podem ver no placar, tá. Coloca no editor, na tela. André. Zero. Jeff. Zero. Fute Black. Dois. É, é uma aviação. Estava aguardando pra agora. Fala de novo, fala de novo. Estava aguardando pra agora, pra você ganhar duas rodadas, Mike. De boa. Eu volto depois. Agora a próxima rodada é um pouquinho mais pra frente, pra ajudar vocês, que não fez gol a primeira vez. Tá bom? Uma perna danada. Quatro pernas era pra ter aqui. Tá com seis. Caralho, eu tenho que aproveitar que eu tô grandão, enquanto eu tô ganhando. Porque normalmente acontece o quê? Eu vou errar essa rodada, os caras vão virar e eu vou ser o último. Vai com a esquerda. Eu vou aqui, duas de direita e duas de esquerda. Agora, como você começou a primeira, quem começa essa é o Jeff? Demorou. Ele terá as ondas ou fechou? Mano, lembrando, ô Jeff. Eu tenho que começar mesmo? Se não fazer, pelo menos os quatro. Mas é no sério? É no sério? É óbvio. É no sério. Lembrando que tem castigo no final. Ele não quer mais. Ele não quer mais. Não, agora eu enfoquei aqui os per side, hein? Já tá com o cabelo doido? Tá meio frio aqui, Lec. Fica meninando no olho não que vai dar merda, hein? É só de brincadeira que eu tava, mano. Só pela resenha. Guardou pra agora. Posso fazer outro? Pode. Só vou fazer se tu deixar. Errou. Tá volando pra câmera, pô. Um. Tá dois e um, ele erra. Ele tá lá atrás. Tá lá atrás, tá lá atrás. Segundo chute, terceiro chute, hein? Pô, eu fui ameaçar chutar forte pra ele tremer na base, mas ele não tremeu não. Pô, esse goleiro é profissional, tá ligado? Te desmereci, mano. Foi mal. Pra cadê? Opa, último chute, hein? Não, vou fazer. Um incho. Esse goleiro tá pra você hoje, cara. Zero amizade, hein? Para de me seguir no Insta. Para de me seguir no Insta, porque só Jesus. Quantos gols? Três. Três erros, né? Pensei. Agora é a vez do Foot Black. Posso ir, Davi? Você assiste meus vídeos? Óbvio, lógico. Então vocês sabem o que eu faço agora, né? Sim. O que que eu faço agora? Eu não quero falar nada, que a gente não casar em boca, amigo. Se eu errasse daqui, eu vou pra direita de novo. Mas eu volto. Pra direita. Falou que ia bater no peito até o final. Troca, troca, troca. Ele mastigou a bola. Bate no peito até o final. Eu quero ver. A canhotinha é brava. Eu fiquei quatro meses lesionado da direita. Eu tive que fazer o quê? Aprender a chutar com a esquerda. E não vai ser agora que eu vou focar. Vamos agora o quê? Quarto chute. Três a um a zero. Merda, tô com um sogro. Eu já larguei, eu tô com zero. Sou o último. É que você tá se acostumando com os horários. Pô, a umidade do ar. Pra finalizar? Foi gol? Foi gol? Foi gol? Foi gol? Foi gol, David? Não sei se você viu alguma coisa. Onde foi a bola? Como que é? De verdade, onde foi a bola? Onde foi? Onde foi? Onde foi a bola? Caraca, eu não achei que eu ia errar. Eu jurava que eu ia errar. Eu bati tipo assim. Ah, vou bater. Mas tá bom. E deu bom. Quatro a um a zero. Eu tomei demais. A cara do Jeff. A cara do Jeff. Me chamaram. Alguém me chamou. Alguém me chamou. Ai, tá maravilhoso isso, velho. Só mais uma de direita e o resto da tira, tá? Só babei na frente, velho. Também quer mais nada. Eu acho que virou o Zé Ospochão. É uma televisão forte, né? Mostra lá. Mostra lá. Mostra lá de vez. Vai perder agora. Vai querer meter de maluco, dar dor de esquerda. É uma merda. Ó. Quando me olha, eu penso que eu sou canhoto. Quando me olha, eu penso que eu sou destro. E no final, eu não bato nem um aranha com a outra. É uma merda. Se eles pagassem três tiros atrás, ele não vai ter esse gigante. Porque a gente ia perder onde a gente fizesse. Boa! Boa! Muito boa! Muito boa! A gente chegou um pouquinho depois, mas tu foi bem. Foi bem, foi bem. Poderia ter batido nas costas de entrada, né? Teria sorte, né? Rapaz! Bota o replay aí. Bagulho... Irmão? O embrago está quanto? Eu estou com um. E ele está com um? E eu estou com um? E eu estou com um? Eu estou com um? Dois. Quatro. Eu vou de esquerda de novo? Esquerda. Primeira carioca. Dá uma assíta dos carioquês aí. Abre muito! O Jeff Jesus chegou aqui. Eu estava na oração aqui, filho, tremendo. Esse vídeo está o quê? Você vai disputar para ver quem vai ser o segundo, o terceiro? Ó, você... A gente tem quatro. Se você errar... Se você errar, você... É, você errar os quatro, né? É. Eu acho que pode acontecer. Pode? Lembrando que eu sou o primeiro em sua rodada, né? Não tem problema. A pressão está contigo, filho. Vai embora. Nossa, agora eu me serei como disse o Ninja no meu vídeo. Eu estou muito pressionado agora. Nossa, Maracanã lotado aqui, ó. Maracanã lotado. Essa família agora eu me serei impressionado. Quatro a um a um. Eu tenho quatro pênaltis. E pelas minhas contas eu tenho que errar pelo menos um. Se você errar um, a gente empata. A gente pode fazer os quatro empates. Não, se eu fizer um. Se você fizer um, errar os três. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Bora. Nossa. Bora, bora. Eu quero ver a ousadia. Pintou o cabelo assim, é ousado. Eu quero... Engole ele. Os caras pediram ousadora. Vamos de ousadora. Pronto ou perante. Se a gente perder, dá pra sair pelo portão ali? Ninguém vê não. Se ele fizer amarrador, a gente sai saindo. E aí ninguém vê? Ninguém vê. Então tá, fechou. Rapaziada, agora ele tem que pegar os dois agora pra eles conseguirem empatar. Fechou o vídeo legal. Então... Tem que fazer, né? Me chamou aqui? Calma aí, calma aí. Vem também, vem, vem também. Bora tomar uma água. Deixa, deixa o... Catbook aqui. Tão me chamando pra beber uma água. É uma catbook que é pequena. Não tem ninguém uma vez. A gente... Calma. Eu não entendi nada. Eu acho que é melhor. Acho que é melhor. Já era, né? Pô, eu vou falar que lesionei e não vou nem bater o outro. Não, eu já tô voltando já, já. Adiantei a passagem já de volta. Vai hoje mesmo? Vai ter que ir agora. Ô Black, lesionei. Olha o meu punho. Esse também deu uma... Tô atrasado pro voo. Tem problema que eu tenho mais um chute ainda. O goleiro machucou. Machucou, eu me machuquei. Eu não, dá mais não, dá mais no pute. Eu só vou bater meu último, só pra não falar que eu sou perto. A perna e que eu... Ó, vamos fazer o seguinte, então. Só pra deixar um negócio legal. Se ele fizer os quatro, a gente tem mais um pênalti só pra tentar igualar você e a gente entra naquela competição. Se a gente não fizer, não tem problema. Então deixa eu bater meu último aqui. Então fechou. Que aí eu vou ficar com... Pega ajuda dos internal. Vou pra sete. Sete, é isso. Se fizer. Só pra deixar claro. Só pra finalizar, foi gol, né? Foi gol, né câmera? Foi gol, né? Então é isso. Vamos agora pro pênalti dos caras. Se eles fizerem oito pênaltis pro goleiro, aí mais um pênalti ele tem papo de mim. Pode ir. Só pra dar aquela equilibrada, tá ligado? Pode começar o papo. Esse não vai ficar em você. Já tá todo em mim. Já tá aqui, ó. Ó, Davi, são oito pênaltis. Se você não pegar um, o número é Davi. Davi! Olha o coração. Olha o coração gelado. O que é? Ô, já sabido desse macete aqui? O do birro? O macete do birro? Como é que é? Botou. Ativou o pino. Posso ir, pai? Olhou, hein? Olhou. Não vou nem olhar pra ele, né? Quebrou. Quebrou, quebrou. Já voltou, já. Tô que nem um berino. Já voltou. Agora já era, agora já era. Você viu a pressão do goleiro, né? Já era. Agora já era, hein? É, agora é com você, irmão. Já era. Eu nunca perdi um pênaltis na minha vida. Nem o Noy pegou meu pênaltis. É contigo. Eu não perdi um pênaltis na minha vida. Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo, né? Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. No chute, André. Sem pressão, hein? Sem pressão, hein? Ah, quando o cara brinca aqui é complicado, tá ligado? Aí... Não vai ser mesmo. No chute, e já era um. Na três, dois, um. Não vai sentir pressa. Pressa, diretamente? Ah, peguei no freezer. Gotei no coração. Olha, é. Olha mais um. Eu estou virada de pé, meu amigo. É isso que eu estou falando. Mano, eu posso falar depois desse desafio? Mano, eu acho que o desafio acabou assim, a gente mostrou que nós é bom. Não, a gente mostrou que é bom no pênalti. Achei legal, achei legal. A gente mostrou que é bom no pênalti, porque vocês não chutem, né? Pelo amor de Deus. Pô, eu falei, é uma vez só. Falou duas, eu vou deixar para a segunda. Aí foi isso aí que deu, mas aí eu vou voltar mais confiante. Vai ter outros vídeos, né, pai? Vai ter outros vídeos aí com o nosso querido Jeff com a gente. Foi um desafio muito diferente de Clayton. Eu amassei os caras. Vamos ver, né? Eu amassei os caras. Vamos ver, é só no final, né? Vamos ver, é só no final, né? É no final que a gente mostra. É no final, né? É o menino do homem. Claro, separa o nome dos meninos. Ó, se parava a pensar, o desafio acabou o quê? Sete a cinco a cinco. Foi bom, pô. Foi um desafio bom, foi legal. Uma bosta. Vocês saíram empatados. Não teve terceiro, não teve segundo. Uma bosta. Uma bosta. Mas, Jefinho, obrigado, mano, pela presença. Você é pique, irmão. Sou muito fã. Pô, uma honra. Se você quiser acompanhar o vídeo desse cara maravilhoso, corre lá no Instagram, corre lá no TikTok. Jeffbala, underline? Underline. Dois underlines. É isso, rapaziada. Então, siga ele em todas as plataformas, TikTok, YouTube. Tem YouTube já? Tem. Então, YouTube, qual é o seu nome? Não sei. Esqueci, né? Se inscreve lá, canal não sei. Procura lá na... Vamos fazer o seguinte? Entra no Instagram dele, vai lá no link, segue ele no canal. Fechou? Então, é isso, rapaziada. Finalizamos mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o diário que é importante para o crescimento desse canal maravilhoso, pra gente trazer conteúdos e personalismo maravilhosos. E, mano, até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau. Tchau.